Olá meninas, olá meninos, hoje eu vim perto da minha árvore de Natal para fazer um vídeo Cantando a música de Natal que os youtubers mirins vão cantar, alguns youtubers mirins Eu vou deixar aqui embaixo o link, na descrição do vídeo, o link do clipe de todos os youtubers cantando Eu vou estar lá no clipe, porque a música é muito linda E quem fez essa música, montou, foi o Alex do canal Badá Badá Um beijo Alex e manda um beijo para o Melvis, viu? Então vamos lá, sobe só a produção Você se inscreveu no nosso canal, curtiu e compartilhou o que foi bem legal Agora no fim do ano queremos agradecer seu carinho e sua amizade Só nos fez crescer Vamos compartilhar a paz e o amor Curtir o que tem um verdadeiro valor Gravamos com alegria e editamos com emoção Pois seu nome está escrito em nosso coração Então foi isso, feliz Natal para todos Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal E eu adorei ficar fazendo vídeo esse ano com vocês Se vocês quiserem, deixem vídeo aqui, sugestões de vídeo para eu fazer quanto o ano que vem E quanto esse ano ainda, porque eu não posso parar de fazer vídeo para vocês Senão vocês vão reclamar nos comentários Um beijo, tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau